Crimes contra a vida, é raro, é raro, é raríssima uma edição que não tem. É, é terrível o derramamento de sangue na nossa região, né? Um pintor, ele foi assassinado dentro da casa dele em Araçuaí, no Vale do Gepitonha. A polícia militar prendeu um suspeito em flagrante. Quem vai falar desse caso pra gente é o Fantônio Pesco. É o curioso, né, Fantônio, que a gente no jornalismo tem alguns protocolos, né? Prendeu em flagrante, e a gente chama de suspeito, mas faz parte. Você vai me contar desse caso de Araçuaí aí? Bom, Nicomédias, a polícia militar agiu rápido, conseguiu as informações e chegou até a pessoa suspeita pelo assassinato do pintor José Mauro de Araújo Diniz, de 58 anos. Ele foi encontrado morto dentro de casa com um tiro na cabeça. E o José Mauro era muito conhecido na cidade de Araçuaí por conta dos painéis que ele pintava. Então, o trabalho dele ornamentava, a arte dele ornamentava a cidade, trazia paz, alegria. E ele era uma pessoa, era um dependente químico em recuperação, que havia se recuperado, estava limpo. Mas aí a polícia não entendeu por que ele foi assassinado. E num rápido trabalho de levantamentos, o tenente Vander Lúcio contou como é que foi que as equipes chegaram até o suspeito. Diante das informações, iniciou-se intenso rastreamento e mobilização de efetivo policial no intuito de identificar e localizar a autoria do fato. A atualização da equipe Tático Móvel, juntamente com as demais equipes do turno de serviço, logrou-se êxito na localização e identificação do suposto autor, o qual foi abordado, sendo dado busca também no interior de sua residência, ocasião em que foi localizada certa quantidade de drogas. Diante das informações e dos fatos ocorridos, as drogas foram atendidas, o autor recebeu o voto pela cabine de delito, sendo encaminhado à delegacia de polícia para demais providências subsequentes. Mônica Médio, aí está a resposta do Estado a um crime contra a vida, e agora o cidadão será investigado para a constatação, a confirmação de que realmente ele tem envolvimento no crime, nossos sentimentos à família, e vamos aguardar agora o trabalho da Polícia Civil na investigação desse crime de homicídio. É, e os desdobramentos de homicídio, né, Fantônio? A gente vai contando no dia a dia esses crimes aqui, eles vão acontecendo de forma diferenciada, né? Mata a pessoa dentro da casa dela. Obrigado, Fantônio.